Olá, eu sou o Queijão de Tuíles e esta é a Benelli 752. Portanto, a Benelli 752. Linda, não é? Então o que é isto? Isto é uma concorrente à hegemonia japonesa das naked de média cilindrada, que hoje em dia é perto de 6,5, 600, 700 centímetros cúbicos. Esta, na realidade, é uma 752 centímetros cúbicos, paralela, 2 cilindros em paralelo, com 77 cavalos. Portanto, está dentro da gama. E é isso com que ela está a tentar competir. O preço é um também muito normal para a gama, 7.500 euros. E aí é que se calhar temos um ligeiro problema com este valor, que é... A Benelli não é conhecida por fazer motas de... Hoje em dia não é conhecida por fazer motas de alta qualidade a um preço japonês. É conhecida por fazer motas de boa qualidade, muito bonitas, mas a um preço substancialmente inferior. Com as obvias limitações, que uma moto é muito mais barata que tem sempre, mas nas anteriores nem apareciam muito essas limitações. Portanto, vamos ver o que é que esta oferece, para culmatar essa má imagem de mercado. Começando pela frente. Os pneus já vêm de origem com o Spirelli Angel ST. Nada mal, Benelli. Nada mal. São os pneus favoritos da Benelli e grande parte das Benellas vêm com estes pneus. Continuam a ser muito bons. Depois, temos uns travões em malha de aço da Brembo. Também não é muito habitual algo deste gabarito nesta gama. E temos umas forquilhas de suspensão invertida. Já começa a ser mais normal nesta gama, mas não é muito habitual. Da Marzocci, que é altamente invulgar. Ajustáveis. Já começa também a ficar normal nesta gama, mas ainda não é muito habitual. Portanto, esta secção toda já é acima do habitual para a gama. Full LED. Tudo é LED. Aqui não há um único filamento nesta moto. Portanto, é médios em LED, máximos em LED, piscas em LED, piscas traseiras em LED. Temos um painel de instrumentos em TFT. Não é o habitual LCD. Isto é tipo à lá, telemóvel. Temos um depósito com uma pintura absolutamente linda. Esta cor fica top. Eu, sinceramente, não gosto de motos às vezes, mas esta está top. Esta cor ficou um espetáculo. Continuando para trás, temos este belíssimo escape de origem. Quem é que acredita que isto é um escape de origem? A batota está aqui. A grande parte do escape, na realidade, está aqui por baixo. Isto é só a ponteira. Que tem um ruído muito simpático. Muito específico. Juntamente com este ruído muito específico, com aquela caixa de resonância muito parecida com a Benelli 302, também temos um ótimo ruído na admissão, portanto faz uma sonoridade... Brilhante, absolutamente brilhante. E depois tem uma das minhas partes favoritas desta mota, que é esta secção traseira. Um braço oscilante com um tubo duplo. Depois a matrícula aqui montada de lado está lindíssima. A mota está absolutamente fantástica. Efetivamente é das mais bonitas que tem. Então o que é que nós temos aqui? Temos para uma mota com o valor da competição, uma mota com mais equipamento que a competição. Podia ser muito mais barata, podia, mas depois tinham a normal suspensão não invertida, não ajustável, tinham os travões absolutamente normais, não eram um bremo de malha de aço, e tinham tudo um pouco normal. Até chamam a mota fora de normal, a um preço normal. E aqui estamos nós, na pista de testes. Vamos ver o que é que esta Benelli vale. Em segunda, em 3, 2, 1, a fundo. Ok, é rápida. Ok, o motor não tem assim um grande impulso inicial, um disparo assim à maluca. Mas depois vai empurrar constantemente e nunca para de empurrar. Ui, que fixe. Muito estável. Ó, agora. É muito plano este motor. E vamos lá, enclinar por fora e vamos ver como é que isto funciona. Funciona brutalmente bem. Estou mesmo impressionado. Quem diria que uma suspensão como deve ser faz diferença. Este chiara é o travão de trás, que apita sempre que lhe tocamos. Por outro lado é muito, muito potente. Quase demasiado potente. Qualquer tipo de toque. E a traseira fica logo leve. O que faz com que o que até seja divertido. Ok, não é mau. A ABS ativa e a traseira à banda um bocadinho. Mas sempre dentro de muito controle. Na boa. Estou a fazer isto muito devagar. Ela quer mais. Tá. Assustei-me um bocadinho ali a meio. Não sabem porquê. Estou para a teta. Muito, muito bom. Muito estável. Muito suave. Sinto bem a estrada. Sei bem o que é que está a acontecer por baixo de mim. E parece que estou basicamente num carril. Pelo lado, ao chão. Oi, areia. Ok, não tem controle de tração. Não tem nenhuma ajuda eletrónica. Exceto o ABS, que é obrigatório. Faz disto uma moto muito, muito pura. Muito, muito engraçado. Pá. Estou impressionado. Não estava à espera, sinceramente. Pá, não estava mesmo à espera. Eu estava à espera que uma Benelli, porque pronto. É pá, Benelli. Não é uma marca nova. Apesar de usar o Numa Antiguas, para todos os efeitos, acaba por ser uma marca nova. Não estava à espera que fosse tipo assim. É pá, pronto, já. Vai ser normal. Não, em curva é, naquele tipo de curvas, assim, estrada aberta. Se bem que aquilo não é estrada muito aberta, aquilo é curvas feitas em segunda. É muito, muito boa. Esta suspensão XPTO à frente, pá, resulta muito bem. Isto foi um tirem cheio. Sim, senhora. Isto, sim, foi um tirem cheio. O peso extra ajuda a que ela fique desta sensação de estabilidade também. Atenção. A única coisa que eu consigo ver de mal até agora, apontar nisto, é mesmo o peso que é muito, muito alto para uma Naked. Muito acima de 200. Aliás, acima de 200 de uma Naked média cilindrada é muito. Ok? Portanto, isso é um ponto negativo, não há volta a dar-lhe. Mas, por outro lado, a suspensão, pá, em curva não se nota. Tipo assim, estrada aberta é a vontade. Onde se nota? Naquele arranque inicial do motor, porque ele não sai disparado. Sai mais calmamente. Assim que o peso deixa de ser um fator e passa a ser a resistência ao ar, continua a acelerar por ali fora. Eu cheguei ali aos 130 por acidente completo. Olhei para baixo e eu, ops, não é tão rápido. Não é mais calma. E aqui? Este piso é mau, ok? Vocês devem conseguir ver aqui a moto aos saltos em baixo. Mas não é terrível. Aliás, lembrando daquela que eu acabei agora mesmo de testar, a MT-07, esta é muito, muito superior neste piso. E estamos a falar de exatamente o mesmo piso. Isto é mau, ok? Não é confortável, não é muito desconfortável nesta, para ser perfeitamente sincero, mas está a anos luz à frente da competição. Porquê? Porque esta tem uma suspensão séria e competição, tem uma suspensão apenas utilitária, ok? Uma suspensão que apenas funciona. Olha, isto é tão mau que ao viram raspar, foi aquele carro a bater com a parte de baixo, ali por causa dos buracos, ok? Eu quando venho para o sítio mau, é sítio mau mesmo. Não brinquei em serviço, aquilo é francamente mau. Mas esta, por acaso, fica muito impressionante, porque a suspensão é mesmo muito firme. Está mesmo posta, afinada, de um modo firme. Os reguláveis o pus a meio, ou seja, o valor que vem de fábrica. Para não haver cá invenções. E mesmo assim, apesar de estar muito firme, nota-se que está muito firme, já agora vamos fazer umas curvas rápidas. Há vontade nos buracos. E vamos para as curvas rápidas em piso bastante irregular. Para quem não conhece esta estrada, ela não é lisa. Eu nem sequer estou a acelerar ao máximo e já vou bem mais depressa do que devia. Esta estrada é muito irregular, cheia de grandes ondulações. Parece lisa na câmera, mas garanto-vos que não é. Por isso é que eu estrago para aqui. Se tiverem com atenção, vão ver que a moto está sempre aos saltinhos e até a minha voz às vezes salta, porque cada uma destas descolorações é um pequeno solavanco. Inclusive é a meio da curva, que não é nada simpático. E a meio de uma curva que aperta. Portanto. Se a moto se safa aqui, se safa assim de todo lado. E aqui até se safa ainda melhor do que lá em cima. Curvas ainda mais abertas, está aqui como peixe na água. Feliz da vida. Agora assustei-me eu, ela não. Que grande a solavanco foge. Os travões são extraordinariamente fortes. O da frente é muito, muito potente. Qualquer tipo de toque na manete, já estamos a travar muito. Se nos agarramos mesmo à manete, eu sei lá o que é que vai acontecer. Se isto não fosse só ABS, andava-a às cambalhotas para a frente. Por qualquer tipo de agarrar da manete mais enérgico e é logo ABS ativado. E isto tudo com os pneus que apesar de serem bons, os Angel ST são bons, não são o super-sumo da batata frita em pneus. Isto com uns S20 da Bridgestone, uns Angel GT que eu prefiro aos ST, que são a evolução do ST, ficaria maravilhoso. Que coisa brutal Benelli, muito bem, muito bem mesmo. De novo, estava à espera que apenas fosse uma moto mediana ali em cima, que seria perfeitamente normal, ser uma moto mediana. No entanto, a Benelli nisto fez uma jogada muito arriscada. Um preço alto, muito alto, para a Benelli, tem um preço equivalente à competição japonesa e não é com um preço equivalente à competição japonesa que se vai vender motas versus as japonesas. Pá, não é, não vai acontecer. Isso é uma má, má ideia. Então o que é que eles fizeram? Puseram o preço, mas fizeram tudo o que puderam para justificar esse preço. De novo, o único ponto negativo até agora é mesmo este peso excessivo, porque de resto so far very good. Instrumentos melhores que a competição japonesa, pá, isto é um instrumento a sério, em TFT, é muito mais bonita, tem um aspecto muito mais cuidado que a competição. Em termos de suspensão e travões está muito à frente da competição, ok? Brilhante, absolutamente brilhante. Estou mesmo, mesmo espantado. Não estava de todo à espera que fosse assim. Estava à espera que fosse mais... Mé! Mas não é, mé! É, uau! Bem fixe. Bem, bem fixe. Ok. E agora dentro de cidade? E dentro de cidade é que a porca torce o rabo. Aqui, sim, esta mota, aqui é aquilo que eu estava à espera. É apenas, é, mediana, solidamente mediana. Aliás, é uma mota agressivamente mediana. Porquê? Epá, o motor... O problema não é o motor, o problema é o peso. Vou ser sincero, o peso são 228 ou 238 kg. Epá, não sei de cor. Eu acho que são 228, se calhar estou enganado, são 238, mas é muito. Epá, é muito, muito, muito. Para uma naked é muitíssimo. Não sei se eles puseram um chume para aqui, mas... Epá, é muito a peso. Também pode ser do depósito ser gigantesco. Se calhar é por causa de um depósito de muitos litros. Não sei de cor. Pode ser isso. Não interessa. É pesada. E como é pesada, pá, a resposta do motor fica um bocado comprometida. Anda depressa. Isto chega aos 190 à vontade, num instante. A pessoa nem repara. Mas aquele lançamento inicial é quase inexistente. Querem ver? Se eu conseguir ir para a faixa bus, que não sei o que é que este gajo está fazendo a faixa bus. Não é bus, de certeza. Vou acelerar a fundo. Não acontece muito. Ela ganha um bocado de fulgur, uma rotação mais média, mas... Aqui, sim. E depois... Ok. Ou seja, não acontece assim muito. Anda. Sim. Mas não é aquele... Ai meu Deus, fui catapultado para a frente como um maluco que são as duas japonesas mais leves. A Kawasaki e Yama. Não é isso. É mais pastelona. Porque o peso trava isto. A massa toda dela impede este... Puf! Inicial. O que, por outro lado, acaba por parecer que foi de propósito. Porque as mudanças são muito longas. Eu faço muita coisa nesta moto em 1ª e 2ª que é impossível de fazer na Z6,5 e na MT-07 e até um certo ponto na CB-6,5 também. Não dá. Um gajo não anda em 1ª no MT-07. A não ser que quer andar a fazer cambalhotas mortais encarpados para trás. Ok? E esta faço uma rotunda em 1ª regularmente. Nem reparo. Estou andando normal, olho para baixo. Olha, estou em 1ª. Porquê? As mudanças parecem ser muito, muito longas. Pá, não é muito, muito longo. Claro. Estou exagerando um bocado. Pá, são mais longas que o habitual. Ok? Não dá para ir a 200 à hora em 1ª. Mas são longas. Por exemplo, agora vou aqui em 2ª, a 30 à hora, completamente relaxado. Na minha Tracer, eu provavelmente vinha aqui tipo em 3ª. E fiz um arranque assim um bocadinho mais acelerado, em 1ª sem stress nenhum. E aí é que está o truque. É o sem stress nenhum. Esse é o truque desta moto. Que é, a ideia deles, claramente, quanto mais ando nela mais ficou essa ideia, é que isto não é um defeito, é mesmo feito e o fizeram de propósito, que é para ser um bocado mais pastelona. E provavelmente, se é uma moto mais nova que vai ficar por não estar, mais pastelona? Mas este gajo andou a beber. Mas quem é que faz uma moto de propósito para ser mais pastelona? Eu podia deixar a malta mais velha explicar, mas eu explico que é, nem toda a gente quer uma moto super nervosa, que para algumas pessoas é um problema grave com a Yama, com o Kawasaki e com a Honda, que são muito leves e muito nervosas. Nem toda a gente quer uma moto em que um gajo espirra e ela faz assim um salto para trás. Nem toda a gente quer isso. E há muita gente, e há comentários disso nos vídeos da 07 e da Z6,5, estranhamente mais na Z6,5, não percebo muito bem porquê, a dizer que, epá, é muito nervosa, é muita cansativa, anda sempre, percebem? E a malta quer uma coisa mais calma e depois não há naked com isso, agora há, ou não há muitas, é um gajo que vai fazer se quer uma naked bonita, mas que seja mais relaxada de conduzir. Para a pessoa poder ir à vontade, sem ter que estar a pensar num acelerador assim, sem grande coisa. Ou compra uma de 300, 400, que é chato, epá, eu quero uma 6,5 para poder ir a uma velocidade mais alta sem stress nenhum, ou então, está tramado, que estas nem limitadas lá vão. Epá, e parece-me ser o objetivo disto, que é assim uma moto um bocado mais relaxada, menos nervosa, porque nem toda a gente gosta delas muito nervosas. Sofre também, porque o guiador não vira muito, epá, vira bastante pouco, isso também é surpreendente, não tem grande brecagem, que pode ser irritante a fazer estacionamentos, o resultado é que ela dentro de cidade é solidamente mediana, é fraquinha. Estacionar esta moto, epá, estaciona-se como uma moto normal, mas não é assim nada de especial, é tipo, é cansativo, porque é pesada. Tirar a moto de estacionamento e empurrá-la para trás é, epá, é cansativo, um gajo. Depois de ver as mais levezinhas, que é só pegar e puxar para trás, e são práticas, e só, isto é um bocado cansativo. O feel muito é aquelas motas à antiga, as Hornets de 4 cilindros em linha, as XJ6, é mais esse tipo, é mais esse o feel, aquele peso grande que era preciso andar a cartar um bocado para trás e para a frente. Isto parece que tem mais esse feel old school. Ou seja, o defeito dela, que no papel é um defeito, se olha para os specs no papel, e quando chega à parte do peso ficamos, hã? O que raio é isto? Ok, mas depois, como um todo, até a coisa começa a fazer sentido. A suspensão ótima, brutal, funciona muito bem em cidade, apesar de ser rija, é rija sim, estamos plantados no chão, sim, estamos colados ao chão, perfeito, e vem os levancos e não é mau, uma suspensão mais firme é sempre um bocadinho mais chato, mas mediano, de novo, a agilidade entre cidade mediana, epá, não é muito ágil andar à direção, que é um bocado pastelona nisso, mas de novo, não é nervosa, não é uma moto que vai para nós não queremos, é mesmo para, uma naked para passear relaxadamente, é uma coisa um bocado estranha a dizer, mas, epá, é a sensação que eu fico nesta moto. Portanto, estamos de volta à rama moto, estamos dentro da rama moto, para devolver a Benelli 752S, esqueci-me de dizer, isto é a versão S, é uma versão C, que é cruiser, custa menos mil euros, mas não tem a suspensão nem o estravés. Então, o que é que eu achei desta moto? Tenho que confessar que o meu primeiro impacto com esta moto foi algo negativo. Primeiro fui para a casa de autostrada, levei-me uma molha desgraçada sem equipamento de chuva, que é sempre muito desagradável, só me deixou ser um bocado... A culpa não é dela, ainda não controla a meteorologia, por enquanto. Mas depois fui experimentá-la para dentro de cidade, cidade muito fechada, para fazer os segundos planos, os class-ups que vocês têm estado a ver. E aí fiquei um bocado preocupado, porque é apenas uma moto mediana em cidade, como eu disse, normalíssima. Uma moto normalíssima, com o preço de uma moto japonesa a competir com as japonesas, não vai funcionar. De todo. E fiquei preocupado. É, pá, isto está a correr mal. Mas depois levei-me para a pista de testes, e na pista de testes, esta suspensão e estes travões trouxeram ao de cima todas as vantagens que isto traz. Ou seja, os argumentos dela é isto. Porque, de repente, na pista de testes, isto não é uma moto normal, é acima do normal. Uns bons furinhos acima do normal. Para esta gama de preço, para este tipo de moto. É brutal. Tal como viram, pá, estável, vira brutalmente bem, trava brutalmente bem. Estes travões até se calhar são um bocado grandes demais, porque é muito fácil ativar o ABS até na frente. Ficou, assim, fantástica. Pontos positivos e pontos negativos. Os primeiros pontos positivos. Pontos positivos nesta menina, como já disse, e não me vou cansar de dizer, suspensão, ótima. Suspensão de marca invertida, ajustável em ressalto e compressão, ajustável em preload atrás, pré-carga. Os travões, ótimos, são os dois principais pontos positivos dela. Terceiro ponto positivo. Os instrumentos são muito simpáticos. Pá, gosto muito do ecrã tipo telemóvel, em TFT. Cinco estrelas. É pequenino, está muito cá em baixo, mas é isso que se quer numa naked. Os instrumentos não estão à vista, estão cá em baixo escondidos. Mas é relativamente completo. Não tem um computador de bordo, mas também numa naked nós não olhamos para os instrumentos. Portanto, até percebo. São simples, são fáceis. Gosto muito do pormenor de mudar. Quando está escuro, mudam completamente. Não é só ficar a mudar as cores. Não muda mesmo a disposição em tudo. É muito giro isso. Isso é outro ponto positivo simpático. Depois, o terceiro ponto positivo é o escape. Tem um som top. Vocês ouviram. Fartaram-se ouvir o som do escape. Com um som de admissão que combina muito bem, de maneira que é uma sonoridade enquanto estamos a andar deliciosa, sabe mesmo bem. E é um escape de origem. Portanto, não é absurdamente brilhento. É um bocado mais brilhento do que eu estaria à espera. Mas não é absurdamente brilhento. É um escape de origem. Vocês acreditam que isto é um escape de origem? Aliás, eu estou a ver o pessoal sempre mandado parar para a polícia e perguntar para a homologação desta covenha. Eles não fazem isso em Portugal, mas se fizessem o pessoal andava a parar para pedir para a homologação do escape de desportivo que temos. Não, mas isto eu adoro já. Pá, top. E claro, o aspecto. Vejo-me bem o aspecto disto. É brutal. Adoro, principalmente esta parte de trás. De maneira como a traseira aqui está colocada. Adoro. Adoro esta coisa de guarda-lamas aqui em baixo e matrícula lá em baixo. Top. São os pontos positivos. São bastantes pontos positivos. Pontos negativos. São dois. Três. Dois. Primeiro ponto negativo. Ninguém vai bater com o pau. Não? Falar mal de uma moto quando estou dentro do stand é... Pontos negativos. Peso. Tá. Peço desculpa Benelli, mas 228 kg é muito peso para uma moto. Para uma naked. Muito, muito peso. É quase absurdo. Não sei onde é que vocês andaram aí a montar chumbo. Mas tirem, por favor. Isto é muito a peso. O outro ponto negativo é o motor não ter aquele lançamento que deveria ter para uma moto com 77 cavalos. Uma 7,5. Não tem. É mais para os rentes, mais calmo. Por outro lado, isto. Depois de andar com ela uma semana inteira, eu fico a sensação que isto até é de propósito. Porque para manter o preço no valor da concorrência, não subir, com esta suspensão e travões que custa só isto para aí mil euros. Porque se a ideia é fazer uma moto mais calma, mais adulta, que isto é uma moto a ser um pouco mais adulta, menos peputos, menos jovial, uma moto a ser um bocado mais calma, mais adulta, para que a estar a gastar uma fortuna a mais a tentar poupar peso? Porque se eles tirarem daqui 40 kg e ela ficar a pesar 180, de repente a moto não custa 7.500, custa 9,5. Porque tem que transformar uma data de materiais aqui em materiais mais nobres. que ficam muito mais caros. A gente já não sei se são em aço ou em alumínio ou o que for, mas já começam a ser ligas mais exóticas. O quadro já não pode ser em aço, se calhar tem que ser em alumínio. É pá, não sei, mas é preciso gastar dinheiro para tirar o peso. Para quê? Se não é objetivo. Mas continua a ser um ponto negativo. Fora de questão. Dentro de cidade, nota-se um bocado o peso. É muito o filho das motas antigas dos anos 2000, 2000, 90. As hornets da vida, as XJ6 da vida. É muito esse filho mais pesadota. Não é catastrófico, mas sente-se. Comparado com a concorrência que é estupidamente leve, é um ponto negativo. O do motor, obviamente, não tem aquele lançamento com uma concorrência. Tem a ver com o peso. Claro. Transferir esta massa para a frente é sempre mais difícil. Portanto, vou mencionar esses dois. O terceiro, segundo ponto negativo, já é a ser picuinhas. São estes botões. Estes botões não são feios. Ok? São apenas normais. São baratos. Nota-se, são botões um bocado mais baratos. Porque nesta moto a testoa. Na 302, à vontade, pacífico. Perfeitamente normal. Aliás, na BNL, a 302 até ficava um giro. Nesta testoa um bocado. Porque a moto toda é espetacular em termos de aspecto. Toda está bem feita. Toda está bem colocada. É tudo top. E depois chegamos aqui aos botões onde nós mexemos e para onde nós olhamos. E são apenas normais. Até, talvez, um pouco baratos, utilitários. Percebem? Bem, aliás, se quer uma melhoria muito simples, ponha aqui estes botões mais bonitos. Com retroiluminação. Uma coisa qualquer assim, só para chamar à vista. O resto da moto é chamar à atenção. E é vistosa. E depois isto não é. É só porque testoa. É como ter a moto toda muito bonita e depois um escape gigante aqui de lado. Como uma certa marca japonesa fez há algum tempo e foi infinitamente gozada. E ainda está a ser gozada. E lá, se foi tão gozada que vocês sabem exatamente que moto é que eu estou a falar. Ok? Basicamente é isto. E este terceiro já irá a pico isso. Ah, e pronto. Também não tenho computador de bordo. Não sei quantos litros achem que estou a gastar. Se estou à procura de uma naked, média cilindrada, sem ser absurdamente cara. Marcas normais. Não estou a falar de marcas premium. E não querem uma moto muito nervosa japonesa. Aquelas mais leves para putos. Querem uma moto mais adulta. Experimentem-se uma destas. Vão ficar surpreendidos. Experimentem-se em cidade. Vou ver. É pesadote. É normal. É uma moto mediana em cidade. Mas experimentem-se depois uma estrada um bocadinho mais aberta. Com curvas constantes. Raios constantes. E vão ficar muito, muito surpreendidos com a performance. Mesmo surpreendidos. Experimentem, não é? Vale a pena. No último pormenor, antes de me despedir, vocês vão reparar que isto não é uma bolsa habitual. Aliás, este bolsa não é meu. É daqui da raiva em moto. Eu pedi emprestado. Porquê? É o aumento da segurança do dia. Porque a segurança é importante. Pá. Casaco de verão. Toda em rede. Olhem. Rede em todo lado. 120 euros. Proteções completas. Rede para todo lado. Casaco de verão. Não há razão que t-shirt para a praia. Ok? Não há razão. Caramba. 120 euros. Os vossos meninos gastam mais que isso numa mala, se for preciso. Ou nos óculos, porque são giros. Ou nas duas coisas. Só dizer. Não, não. Este mês não. Este mês comprei uma coisa para mim. Não há desculpas, malta. Ok? E é giro, pá. Casaco de giro. Confortável também. E pronto. Depois da publicidade ao casaco, assim, repentina. Pá. Gostei bastante. É tudo. Fui. Pronto. Também não tenho computador de bordo. Não sei quantos litros achem que estou a gastar. E uma das câmaras acabou de se desligar. Vou ter que usar a da GoPro. Deixa-me só ver o que é que se passou. Nem sequer estava a gravar. Queres uma aposta? Cardful. Porreiro. Fui que eu vou para lá. E basicamente é isto, sim. E pronto, basicamente é isto. Pontos negativos é difícil encontrar porque... Então... Obrigado. Tant será por? Tant jako é final. Poder. Tento é o xei vio.